O que aconteceu com Luiz Miranda após ser exposto no Fantástico? Fala, meus curiosos! Tudo bem com vocês? Você já deve saber que o meio da política brasileira é caracterizado por muita sujeira, polêmicas, casos de corrupção e pelos mais variados escândalos. Apesar disso, o que mais choca a população brasileira é que a maioria desses casos acabam tendo um desfecho positivo para os próprios acusados, tornando o Brasil conhecido como o país da impunidade. Exemplos disso não faltam. É só olharmos para os principais cargos políticos, para as cadeiras das câmeras legislativas e para as movimentações das próximas eleições, que nós já conseguimos perceber que alguns nomes antes envolvidos em casos polêmicos agora são novamente indicados como representantes do povo. Hoje, nós vamos contar a história recente de um deputado federal que foi acusado de dar um golpe milionário em investidores, mas que no último ano chegou até mesmo a ser tratado como um herói por parte do povo brasileiro. Quer conhecer mais detalhes desse caso e entender de quem nós estamos falando? Então já te convido a deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair algo novo por aqui. Diariamente, nós trazemos para vocês as principais notícias e curiosidades do Brasil e do mundo. Se você já fez tudo isso, então vem comigo para mais um vídeo. Luiz Cláudio Fernandes Miranda é um deputado federal eleito em 2018 pelo Distrito Federal. Antes de iniciar na carreira política, ele se tornou conhecido por ser um empresário e youtuber que vivia nos Estados Unidos, onde mostrava a diferença de preços em serviços e produtos oferecidos por lá em comparação com o Brasil. Só no YouTube, ele conquistou centenas de milhares de seguidores com seus vídeos e dicas, isso muito antes de se tornar um parlamentar. Contudo, pouca gente conhecia a vida pregressa de Luiz Miranda antes de ele ter entrado nessa vida como comunicador diretamente dos Estados Unidos. No Brasil, ele começou atuando na área de procedimentos estéticos, onde vendia máquinas e franquias que supostamente realizavam cirurgias de uma maneira mais barata e acessível para os médicos e pacientes. Porém, em 2014, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal proibiu que ele realizasse qualquer atividade do tipo, já que na época, ele acumulava mais de 25 processos judiciais movidos por sócios, franqueados e ex-funcionários. Assim, ele se lançou para os Estados Unidos, a terra das oportunidades, onde iniciou sua carreira como influenciador digital, dando dicas sobre a sua carreira de sucesso na terra do tio Sam. Era comum ver o então empresário ostentando em seus vídeos, exibindo diversas notas de dólares, comprando os carros mais caros nas concessionárias e se exibindo em imóveis de luxo. Sem conhecer o passado do influencer, muitas pessoas passaram a segui-lo nas redes sociais, para quem sabe assim seguirem pela mesma trajetória de sucesso. Sempre muito eloquente, Luiz Miranda fazia uso de discursos fortes, onde incentivava os seus seguidores a enriquecerem, dizendo que para ter uma casa de frente para o mar em Miami, assim como ele, bastava querer e trabalhar. Nesta época, ele desenvolveu cursos e criou negócios, envolvendo milhares de outras pessoas. Uma reportagem exibida pelo Fantástico mostra que o empresário oferecia um curso onde o prometia dar a receita do sucesso. Segundo um dos alunos, esse curso era vendido por 1.200 reais. Com uma estimativa de 18 mil alunos registrados, especula-se que Luiz Miranda possa ter recebido mais de 21 milhões de reais somente desta maneira. Além disso, outro negócio prometido por ele era a compra e venda de carros nos Estados Unidos, onde ele se comprometia a adquirir carros usados ou de leilão, para recuperar em sua própria oficina, prometendo vender por um preço que traria enormes lucros, para que se associasse a ele. A reportagem do Fantástico exibiu diversos casos de pessoas que limparam a poupança ou pegaram o dinheiro da própria aposentadoria para investir nesse negócio, mas que nunca mais viram a cor do dinheiro. Mas o negócio que mais lhe rendeu polêmicas foi a criação de um grupo de investimentos, onde o empresário prometia aos clientes que traria ganhos maiores do que em outras aplicações tradicionais nos bancos. Ele chegou até mesmo a afirmar em um dos vídeos que quem investisse mil dólares no início do projeto teria um retorno de mais de 150 mil dólares após cinco anos de investimento. De acordo com a reportagem, ele teria uma dívida de mais de nove milhões de reais com seus investidores, que depositariam uma grana na época, mas que até hoje nunca mais viram a cor do dinheiro. Aproveitando o sucesso que tinha como influenciador, Luiz Miranda decidiu se lançar candidato a deputado federal por seu estado de origem e acabou sendo eleito em 2018, na esteira daqueles que se apresentavam contra a velha política praticada no Brasil. Assim como muitos de seus colegas na Câmara, Miranda não precisou da estrutura partidária para conquistar os mais de 65 mil votos que o levaram ao Congresso Nacional. Ele sequer fez campanha no Brasil, sendo o primeiro deputado eleito no país morando no exterior. Diretamente da Flórida, o deputado usou seu canal do YouTube para convencer os eleitores de Brasília e embarcou junto à campanha de Jair Bolsonaro, que liderava as pesquisas e que acabou sendo eleito presidente do Brasil no mesmo ano. Apesar desse apoio no período eleitoral, o deputado Luiz Miranda voltou a ser o centro das atenções quando, no meio da CPI da pandemia, movida pelo Senado brasileiro, apresentou uma denúncia contra o governo, dizendo que agentes do Ministério da Saúde estavam pressionando alguns funcionários por uma compra irregular de vacinas que beneficiariam várias pessoas através de esquemas de corrupção. As denúncias partiram de seu irmão, funcionário do Ministério da Saúde e que avisou o deputado sobre o suposto esquema fraudulento. Na CPI, eles chegaram a apontar o deputado Ricardo Barros, líder do governo da Câmara dos Deputados, como o principal articulador do esquema, anunciando que até mesmo o presidente já havia sido avisado sobre as atividades. O caso reverberou por semanas no noticiário nacional, com diversos agentes públicos precisando esclarecer as informações. Mas a polêmica acabou perdendo força com o fim da CPI. Apesar disso, o irmão do deputado, que acabou apresentando as denúncias, precisou sair do país sobre a tutela do programa de proteção às testemunhas, já que teria sido ameaçado por conta da acusação. Já o deputado Luiz Miranda segue alternando sua trajetória entre o Brasil e os Estados Unidos, respondendo na justiça pelos vários processos nos quais é acusado. Vale lembrar que, quando anunciou sua candidatura, ele disse que não faria uso dos salários e dos benefícios pagos pelo governo, já que gostaria de dar o exemplo aos colegas parlamentares. Mas o que se viu não foi bem isso, já que o deputado recebe normalmente os pagamentos mensais de quase 34 mil reais, além de outras verbas de gabinete que, somadas, chegam a mais de 100 mil reais no ano. E assim, nós encerramos mais um vídeo. Você lembra ou conhece o deputado Luiz Miranda? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se também de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje, nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!